E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e o reino dos céus. O sal da terra e a luz do mundo Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederá dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvisteis que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do cinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último sentimento. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, você deve arrancá-lo e atirá-lo longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste-se que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste-se que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E eu que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste-se que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que calardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.